Essa caixinha de som vem pré-carregada com 90 minutos de música calmante, feita com uma seleção de música especial, com frequência modulada, clinicamente testada e comprovada para reduzir o estresse e acalmar a ansiedade do animal de estimação. Eu estou aqui com Janet, ela que foi a criadora e pesquisadora desse projeto, desse radinho que ajuda a acalmar o estresse do animal de estimação. E ela vai explicar aqui para a gente um pouquinho como ela descobriu tudo isso. Janet, você é uma musica, não é? Sim, eu sou uma musica de 5ª geração da minha família, na verdade. E a música, eu entendo o poder da música para os humanos e eu entendo o poder da música para os animais, porque eles ouvem duas ou três vezes mais do que nós. Então, você pode imaginar, quando você está em sua casa, os sons e os tempos e as frequências do computadoras, eles realmente mudam para a sound e além de ação ao dia long. Então, a música é uma palavra poderosa. É uma linguagem que eles entendem, porque é frequência, tone e volume. Nós amo a música, e eles entendem mais do que nós. Então, você pode imaginar como importante é para eles ser sozados e calmos por música. Então, você pode imaginar como importante é para eles ser sozados e calmos por música. Então, você pode imaginar como importante é para eles ser sozados e calmos por música.